Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é um amigo de vocês, poeta Ruberval Eventos. Estou aqui para ler um pensamento de minha autoria para todos os corações apaixonados e para você. Vou ler hoje com o título Amor. Amor, uma palavra linda, mas poucos sabem o verdadeiro significado da razão de amar e ser amado. Autor, poeta Ruberval Eventos, poeta Ruberval, diretamente de Cruzeiro do Sul, no estado do Acre, para você. Tchau, tchau.